Já golou, pô. Já golou, pô. É mais quente já, cara. É doido. Eu já liguei pra lá pra vir trazer uma voadeira. Uma voadeira, jogava um cabo pra puxar o barco pra fora, pô. Já liguei lá pra vir pra sacanagem, pô. Com o cabo o cara puxava ele, pô. Pra fora, pro meio do rio.